Música Olá, eu sou o Matheus Vieira e no assunto de hoje nós vamos tratar da primeira unidade do Gripené que está viajando para o Brasil para ser entregue à FAB. Um caça de quarta geração de altíssima tecnologia, o Gripen é produzido pela sueca Saab e desenvolvido em conjunto com a Força Aérea Brasileira na sua versão E e F. E para os monoplaces, aeronaves de um assento, e F para os biplaces de dois assentos. A versão F, a biplace, serve tanto para o treinamento de pilotos, quanto para ataques especializados em que se faz necessária ação de um artilheiro para a operação das armas, como bombas inteligentes e mísseis de cruzeiro. Dessa forma, o artilheiro atua na programação do ataque, possibilitando que o piloto tenha a sua carga de trabalho reduzida e possa focar na administração do voo e do combate. Primeiramente, o Gripen está sendo parcialmente montado no Brasil, e posteriormente será totalmente montado por aqui. As oito últimas unidades biplaces serão montadas na área industrial da Embraer de Defesa e Segurança em Gavião Peixoto, no interior do estado de São Paulo. Sem dúvidas, o conhecimento de ponta vindo da transferência de tecnologia é muito importante para o Brasil, o que nos leva a esperar que este seja o último caça que a FAB compre de fora do país, uma vez que, se bem administrado, o capital intelectual e o capital humano estabelecido no programa FX2 vai propiciar novos desenvolvimentos de caças próprios com tecnologia de ponta ao longo das décadas que sucederão, enquanto ocorrer ao longo da vida útil das unidades compradas da Suécia. O crescente grau de nacionalização do caça no Brasil conta com um consórcio formado por cinco empresas, além da sueca Embraer, existem a Embraer, aqui no Brasil, e outras empresas brasileiras, como a Aels Sistemas, a Akaer e a Atec, todas essas últimas citadas genuinamente brasileiras, algumas nacionalizadas ao longo do tempo, mas todas genuinamente brasileiras. A primeira unidade do Gripen foi entregue para o Brasil há um ano atrás, lá na Suécia, onde iniciou a campanha de ensaios em voo. E o Gripen F, ele não vem ao Brasil a passeio, ele pode operar a 2.400 km por hora, é altamente manobrável, e pode levar até 8 toneladas de armamentos, entre mísseis, bombas, flogueques, torpedos, mísseis de alta precisão, inclusive algum desses armamentos desenvolvidos pela indústria de defesa brasileira. Já para o ataque, para o ataque ao solo, nada melhor do que contar com um canhão de 30 milímetros. É justamente a falta de certificações e outras condições que inviabilizam o voo da aeronave lá da Europa para o Brasil. Dessa forma, a primeira unidade entregue ao país, de fato, está viajando embarcado em um navio e deve chegar ao Porto de Navegantes, na costa catarinense, nos próximos dias. Não se sabe ao certo o porquê da escolha do Porto de Navegantes, enquanto a partida a portas no sudeste, como o Porto de Santos ou o de São Sebastião, ambos no estado de São Paulo. Mas imagina-se que a escolha se dê em virtude das menores tarifas de importação, lembrando que o Gripen é um produto importado, aliados à maior descrição oferecida pela costa do interior do estado de Santa Catarina, o que é importante para os embarques de equipamentos desse tipo. A previsão é que a aeronave seja levada, ainda desmontada, do Porto ou Aeroporto Internacional de Navegantes, onde deverá ser montada e iniciar seu translado até a unidade da Embraer em Gavião Peixoto, local do centro de projetos e desenvolvimento do Gripen. Ao chegar lá em Gavião Peixoto, se dará continuidade à extensa campanha de ensaios em voo para garantir que requisitos de projeto e especificações impostas pela FAB foram cumpridas ao longo do desenvolvimento da aeronave junto à Saab. E nessas etapas, a aeronave será levada a avaliações durante missões dentro do clima e da geografia nacional. A primeira aparição pública do Gripen deve ocorrer em Brasília, nas comemorações em virtude do Dia do Aviador, em 23 de outubro. E a ideia da FAB é que os Gripens fiquem baseados na ala 2, ou base a área de Anápolis, de onde podem alcançar qualquer ponto dentro do território nacional devido a sua autonomia maior se comparado aos Gripens suecos, os Gripens que operam lá na Suécia. E isso foi um dos requisitos impostos pela Força Aérea Brasileira. Bom, por hoje é só. Esperemos nosso próximo encontro para debater mais sobre a aviação e a tecnologia aeroespacial.